Música 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 Oi 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 pessoal daqui é o Matinas Para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje vou dizer aqui Age of mythology Ok pessoal e bem antes de mais Pessoal este ensino vai sair em um vídeo no canal Ok a falar sobre estas live streams E essas coisas todas ok Portanto fiquem por ai atentos Bem pessoal vamos aqui Continuar como vocês sabem no ultimo vídeo Fiquei a jogar Até jogámos mais ou menos A parte final digamos assim para não estar a amassar muito Porque isto era mais parte de expansão essas cenas Então Eu tive que ficar a jogar offline Portanto vamos então ver Aqui o que é que eu fiz offline Ok Bem basicamente Como vocês podem ver né Eu tinha esta cidade aqui E tinha esta cidade aqui deste lado ok Tinha estas duas cidades E então o que é que eu fiz Comecei a alastrar isto ok Ou seja Aqui Pus um gate Pus aqui um gate Eles tinham aqui um gate Estou o gate deles Fiquei com esta parte para mim né Aqui é esta área central Pus aqui um gate Isto aqui Aqui havia um centro de uma cidade Eu poderei muito do centro da cidade Aqui havia outro centro da cidade Eu fiquei com o centro da cidade Pus mais gates aqui Ahm Tinha ali ouro Aqui é onde estão os meus homenzinhos né Aqui pus outro gate Que vem deste centro da cidade Pus aqui outro gate Ahm Deste lado Pronto Deste lado basicamente foi Pus aqui um gate Outro gate aqui Outro gate aqui Um forte aqui ok Pronto Que era Uma medida central digamos assim Ahm Pus aqui outro gate E agora tenho aqui os meus homenzinhos para atacar E é isso que a gente vai fazer agora pessoal Vamos atacar os gajos Isto 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 Pronto, é isso mesmo. Tá GG. Pronto, o que é que eu disse? Mas o que é que é isso, pessoal? Mas o que é que é isto? Mas é melhor ver então o que é que acontece aqui, né? Eles se esforçam em azul e azul. Desde as louras do morro. Desde os templos onde os deus verdes fecham seus olhos em escorre. Eu vou te alertar. Eu vou te alertar. Essas palavras... Certo de babelha, coelho. Venha me afastar. Atlantis não tem medo dos teus. Deve ser. Eu te alertei. Continua a me perseguir. E eu vou te alertar não a você, nem a cidade, nem a sua filha. A gente mandou um meteorito, mano. Fodiu-me os homens todos, mano. Aí, a Phonix. Isto assim não dá, mano. Phonix. Um grande fortaleza no meio do território. Um grande fortaleza no meio do território. Um grande fortaleza no meio do território. Protegindo um grande pit, que leva aqui. E um ciclopo, que põe fogo em nós do céu. Eu estou começando a pensar, que isso não pode ser abandonado. Estamos lidando com Chiron. Onde está aqui? Este é Erebus. O reino de Hades. Nós passamos no mundo. O que? Uma porta. O que você acha que está atrás dela? Eu não sei. Mas se nosso amigo do Cyclops quer abrir ela, eu acho que nós queremos ficar fechados. Nós temos que destruir aquela rampa. Call for reinforcements at once. What the fuck, mano? Até o gajo que quer... Bem, primeiro de tudo estamos no inferno. What the fuck? Reinforcements? Estamos no inferno, pessoal. Estão para onde é que vocês vão, pá? Hétimos. Estamos no inferno, ok? Estamos no inferno, ok? E segundo, ele quer destruir o Forte. Ah, basicamente vai dar não sei aonde, né? E eu não sei como é que vai ser isto. Mas bem, bora lá então avançar, pessoal. Tínhamos que ir lá lutar contra o homenzito. Tínhamos que ir lá lutar contra o homenzito. Vai ter já um maluco para matar. Bora, mata este gajo aqui. Mate este gajo, mate este gajo. Mate este gajo. Bora, esse mesmo. Bora, bora para cima deles. Mate-nos. Mas em mente, aqui acha que a gente não tem que construir nada, né? Ai, o que é isto? É isso daí. Calos. Né, estou. Malista. Estão merda. Né, né. Estão quer ver aqui? Estão. Calos. Não sai copos. Bora, mata o gajo. Né. Malista. Né. Mais um sai copos aqui. Ih, puto, que é isto? Calos. O que é isso? 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 10% de dano? Não 10% de dano? O que é isso? Isso é esta rocha. Rápido. Muitas reenforcências chegaram. Mais. Mais. Traz-os para aqui. Orthos. Vamos lançar. Isso. Vule-me. Vule-me. Esse leão e o leão vão lutar por nós. Vamos lá. É isso. É isso mesmo. Temos um leão. Agora vamos avançar com as tropas todos. O que é? Isto agora divido-se aqui? Vule-me. 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 Mais que fim. É força. Mais que fim. Estrecho. Estrecho. Estrecho da merda. Vá...bora. 20%. Estou. Esti agora. Isto agora. Esti por aquele lado, não é? Estou. Estou. É aqui. Certo para onde? Epa, está quente aqui. Prostagmã? Está aqui. Vamos para onde? Não há nada aqui? Vamos para aqui. Bora, bora, para cima deles. Prostei, Mãe. Deixa eu ganhar para aqui para a mãe. Estão matando. Estão matando. Mota o gás, então. Fica com isto. Isto foi para onde a gente veio, né? Não, aqui não liguei. Tanto era atacar estes meninos. Bora, atacá-los. Agora! Unbro, umbro. Calma! Calma. Calma, calma, calma... Calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Olha lá, oh! Ata essas reenforcimentos as mãos! Mais reenforcimentos estão aqui! Mais reenforcimentos estão aqui! Muito bem! Manda-os todos para aqui! Puxa esta merda! Bora! Bora! Para cima deles! Bora! Andar então! Pessoal isto é o portão de Tartaro! Que eu estou ali está a destruir! Poro! Poro! Isvolis! Mas poro! Hétimos! Prostagma! Hétimos! 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 Poro! Mais reenforcimentos estão aqui! Manda-os! Oi! Marcos tá pintando esse bairro! . 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 Oh, GG! Woohoo! Toma lá, vai pescar morangos. Vamos lá ver o que vai acontecer, né pessoal? Agora é com isto. Isso é interessante. Eu teria pensado que você era mais inteligente do que ignorar minha avaliação. Fortunadamente, existem outras routes para o Tartarus. Então, este pode ser fechado. Vai levar um tempo de vida para passar por isto. O Cyclops disse que existia outras routes para o Tartarus. Isso significa que existem outras routes para fora. Shades, os mortos. Nós somos estrangeiros a este mundo, mas eles sabem bem. Eles podem nos mostrar o caminho de fora deste lugar. Agora vou estar num outro mundo. Oh, meu Deus! Isto não podia estar acontecendo melhor. Estão mais necando as mortes, pá. E se eu ando agora ao caminho disto, mano? E se eu ando agora ao caminho disto, mano? Não. Né. Manexca. Né. Vulem. Estão. Esvoli! Assis. Mato-a logo. Esses Shades podem ver uma luta por nós. Mas devemos ser cuidadosos de como usá-las. Estão devemos viajar através do Reino de Hades. E coletar os seus relíquios perdidos. O que é isto mano? Isto é aquele rio mano. Do Underworld. Isto é aquele rio maluco. Isto é aquele rio maluco. Acho que sim. Mata as cobras. Mata as cobras carasso. Temos que tirar as relíquias. Portanto temos aqui uma relíquia. Que seja, a gente tem que apanhar as relíquias para bazar. Acabou. Vamos explorar isto tudo ao máximo. Pode ser que haja para aqui. Olha aqui um rio maluco. Mata o gás Martínez. Manda um homem com o cara. Não mates os homens assim mano. Estás a brincar com isto. Não mata o gás. Não mata os homens assim mano. Mata o gás. Tudo! Não mata os homens assim. Eu não me vejo. É o primeiro relic Você foi abençado com poderes Escolhe! Escolhe! Ai é no inferno! Que é isto? Nós devemos procurar mais shades! Deixa as gajas devem dar a volta que eu dou a volta por aqui! É isso! Escolhe! 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 Não! Escolhe! 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 Calобы! Escolhe! Escolhe! Moos! Que isso! Polite! Ah, não sei o que é esta merda mano. Mata-me os homens todos mano. Oh rapaz, não estás a passar por ali cara, estás burro aqui. Ah, não sei. Há mais uma múmia para a gente. Ai cara, essas espanhas estão a começar por lixar o caminho. Vamos brincar com isto aqui. Olha o crocodilo. Malista. Não. Há sido abrindo a restauração. Não. Não. Isto. Mata-me os crocodilos. Não. Mata-me os crocodilos. Isto. Isto. Malista. Estou mais? Não. Estou naquela? Né. Já que estão só atrás dos crocodilos. Eu vou ferro-te acroso da riva Sticks. Né. Mas beware os criaturas debaixo das vozes. Prostagma, lege. Ui, ui. E o bai da barco, escuto. Prostagma. Éteimos. Estou mais. Éteimos. Estou mais. Prostagma, lege. Vamos até o próximo vídeo. . . . . . . . . . O que é que ele está? É isso. Vamos toque para o caminho. Falei-me. Isso. Sim! Não, não é. Até a próxima! Fique. Falei-me. 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 Calos 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 Vula-me. Calma. Esvoli. Esvoli. Essa é a cobra chefe. Ai meu. Um caminho cheio de cobras. Que é isto? Não. Isto. O caminho das cobras. Ou caraças. Também para isto. Malista. Isto. Não. Calma. Jogo maluco. Não. Esvoli. Que é isto? Agua. Vula-me. Esvoli. Toca estas cobras moi. Cali passarei. Vula-me. O quenis passa aqui? Ai. In there is, estou a ficar sem barcos ai tudo. I-ROH! Os te А Beim? Uh. O mal. Vula-me. Mate-nli. Estou sempre aqui. Isto. Isto. Malista. Vula-me. Ah. Malista 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 Vula-me Calops Calops Isvoli Isvoli Calops Calops Vula-me Apanha lá isto Vula-me Malista Vula-me Alistr 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 Espero que tenham gostado deste episódio, ficámos aqui no inferno, basicamente é isso, entramos no inferno e ainda não estivemos no inferno, vamos ver-se no próximo vídeo, a gente consegue sair do inferno, bem, ficá por aqui, espero que tenham gostado de ver os outros vídeos e tchau, tchau!